Só nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu 52 lotes de medicamentos por apresentar irregularidades que podem pôr em risco a saúde da população, como efeitos colaterais não prescritos e uso de substâncias proibidas. Logo depois que o medicamento é suspenso pela Anvisa, o fabricante recolhe o produto das farmácias. Mas caso o consumidor já tenha comprado o remédio antes da suspensão, deve voltar ao estabelecimento com a nota fiscal para pedir o reembolso. A Maria José já passou pela experiência de comprar o medicamento pouco antes de ser suspenso pela Anvisa, mas pelo desconhecimento, acabou perdendo o produto. Eu comprei uma medicação pro meu pai e depois eu vi na rádio que tava suspenso pela Anvisa. Como já tinha alguns dias que eu tinha comprado, ele já tinha tomado alguns, eu não fui atrás pra devolver ou trocar. A Anvisa também alerta os consumidores para o risco de comprar medicamentos irregulares, como os falsificados, por exemplo. Para isso, é importante adquirir de farmácias licenciadas e seguir algumas recomendações. A pessoa pode identificar se a caixinha do medicamento já se encontra amassada, se existe algum problema com o lacre, algum problema no rótulo. Se o rótulo não... por exemplo, o rótulo tem que ser em língua portuguesa. Se tiver a língua estrangeira, já é um indício de um produto irregular.